Mais uma vez, nos encontramos para este bate-papo gostoso de todas as tardes aqui na sua TV Web Cidade. É um minuto de sabedoria de nós trazermos algo que venha beneficiar você a informação com tristeza, com responsabilidade, com carinho. Aproveita e entre lá nas nossas páginas agora e se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Ative o sininho para você receber as nossas mensagens. No assunto de hoje, eu quero trazer algo entre relacionamento de pessoas e principalmente pessoas que moram juntos, que convivem juntos e que em algum momento felizes da vida, essas pessoas fizeram um compromisso com o outro de viverem felizes para sempre. Mas nós sabemos que isso às vezes é impossível viver felizes para sempre, porque a felicidade não é 100% feliz toda hora. Às vezes tem os momentos bons, os ruins, mas o importante é que você procure estar sempre em uma boa convivência. A gente observa quando dois jovens, o homem e a mulher estão namorando, parece que a linguagem dos dois é tudo feliz, não tem desavença, né? E eu dou exemplo, por exemplo, quando você está ensinando a sua namorada a andar de moto, né? Quando você é jovem, você tem todo o cuidado, não é assim, é assim, é assim. E procura fazer o máximo de informação ali para que aquela pessoa aprenda, né? E aí a pessoa, não, mas não dá, não, mas dá e tal. Cai, não, isso não é nada. Deu a gente, coisa, a moto baixa, quebrou, o retrovisor, não, não é isso, não é nada. Só que quando depois de casado, às vezes o marido, eu sempre falo que o marido não tem tempo de ensinar a namorada a dirigir, nem carro, nem moto. Porque às vezes o homem já está naquele cansaço da ignorância. Primeira coisa que ele diz, ó, cuidado com a moto. Ele não fala nem cuidado com a mulher, ele fala primeiro com a moto. Olha, cuidado com o retrovisor. E a preocupação é tão grande que ele olha apenas o lado financeiro, sem saber que ali está ensinando alguém que é da sua inteira confiança, do seu amor, né? E outro exemplo, por exemplo, é quando você namora, a namorada diz, ó, me leva ali no salão. Às três horas, quando dá duas e meia, ele já liga, olha, eu já estou no jeito de te levar no salão, né? Aí ela vai, faz, fala, que hora eu posso voltar? Ela diz, não, cinco horas. Ele chega lá, quatro e quarenta. Aí ela diz, não, ainda vai atrasar mais meia hora aqui. Não, tranquilo, fique à vontade e tal e tal. Aí eu espero. E depois de casado, a mulher diz, ó, me leva no salão. Aí o marido, olha, hoje eu não tenho tempo. Não tenho tempo, estou ocupado, não sei o quê, tal, 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 tal. Não, mas tá bom, me deixa. Ele larga lá na porta, não desce. E quando fala, que hora para vir buscar? Não, cinco horas. Aí ele fala, olha, cinco horas eu estou aí, se não estiver eu vou embora. Aí quando dá cinco horas ele chega na porta, bate lá, a mulher, não, ainda vai levar meia hora. Não, não, porque não se organizou direito, né? Será que o antes não era melhor e o depois não pode ser melhor, desde que haja essa convivência entre as pessoas? Isso deve continuar no relacionamento. Um com essa confiança muta, um com o outro, para que quando estiver junto não tenha esse desgaste. Muita gente se desgastando por pouca coisa. Tem muitos casais se perdendo no espaço por não saber ter aquilo de mais importante, né? Que é ter a reciprocidade um sobre o outro, né? Eu vou sempre dizer que se você quer viver bem com a pessoa, diga a ela que o momento mais importante da sua vida está junto com ela, que é a verdade. Portanto, tudo que você entender que vai fazer de ruim, lembre-se que você fez um compromisso de dar o melhor para esta pessoa. Essa foi a nossa mensagem de hoje e eu espero ter contribuído para o seu dia. Um grande abraço, que Deus abençoe.